Arrascaeta, manda recado para Dela Cruz chegar logo Flamengo não desistiu da contratação do Uruguaio Clube estipula valor para vender Matheus França E aguarda a proposta do Chelsea Polêmica com Palmeiras, vice de futebol Marcos Braz Detona Leila Pereira e torcedores do Clube Paulista Essas e outras a partir de agora No seu canal Raflamelo Cola, 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 cola Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão É muito importante a sua inscrição Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Raflamelo, 81 nossas redes Vem comigo, assiste até o final Não pule esse cama parte Porque tem muita informação do rubro negro Mais querido do Brasil e do mundo Antes de mais nada vou dar um recado Se você quiser participar do Clube do Rafla e concorrer a vários prêmios É só adicionar esse número que está aparecendo aqui No primeiro comentário fixado E mandar um oi Salva no seu contato Manda um oi Que a produção vai te dar aí o passo a passo para você concorrer a iPhone 14 PS5, Smart TV, notebook, vários mantos do Mengão Aliás tem também a nossa inteligência artificial Você coloca um número lá Quero seguir as redes do Rafla Vai direto para a gente Quero participar do sorteio Saber dos últimos ganhadores Tem tudo lá O número está aqui no primeiro comentário fixado Hoje teve a apresentação do goleiro argentino Agustin Rossi Vou trazer aqui as principais falas Do novo reforço do Mengão Ele disse o seguinte Queria agradecer ao Marcos Braz e ao Bruno Spindel pela confiança É um sonho chegar no maior time do Brasil E um dos maiores do mundo Uma expectativa muito grande de defender o manto sagrado Chego para competir, para dar o melhor de mim E agora é preparar para poder jogar O que tem no Flamengo é muito importante a nível mundial Estou muito ansioso para poder estrear Vou sempre me preparar da melhor maneira Gosto de jogar com os pés Tive muitos treinadores que jogavam assim E gosto desse estilo de jogo Para nós argentinos O Flamengo é uma das maiores equipes da América É uma equipe muito grande Tem os melhores jogadores E com experiência na Europa Tenho a expectativa de ganhar títulos De chegar a um clube grande com o Flamengo Por isso eu venho para ganhar títulos A torcida do Boca é muito grande na Argentina E a do Flamengo é a maior do Brasil Boa sorte aí para o goleiro Agustin Rossi Que vai brigar por posição com o Matheus Cunha Aliás, o Rossi elogiou muito os dois goleiros do Flamengo Tanto o Matheus Cunha, que é o atual titular E também o goleiro Santos, que perdeu a vaga Mas é ali o segundo reserva A disputa vai ser boa E que vença o melhor E que seja o melhor para o Flamengo Bom, informação sobre o mercado da bola O Arrascaeta e o De La Cruz Que são amigos e jogam na seleção uruguaia Proporcionaram uma cena hoje nas redes Uma resenha que viralizou O De La Cruz, que ontem fez um golaço de falta Atuando pelo River, pelo Campeonato Argentino Está na mira do Flamengo E aí ele comentou uma foto do Arrascaeta O Arrascaeta está lá de terno Uma foto preta e branca E aí ele comentou lá E o Arrascaeta respondeu dizendo o seguinte Está demorando muito para vir ao Flamengo, hein companheiro A brincadeira de Arrascaeta Foi uma resposta a De La Cruz Que disse que Arrascaeta tinha estilo na foto Ao comentar aí a postagem do Meia Rubro Negro E aí o Arrasca não perdeu tempo Está demorando muito para vir ao Mengão, hein Chega logo Rapaz, que resenha entre os uruguaios Bom, nesta quinta-feira Após a apresentação do goleiro argentino Agustin Rossi Como um dos reforços para a temporada Marcos Braz reafirmou o interesse na contratação de De La Cruz O River Plate comunicou que não negociaria o atleta Com o rival direto pelo título da Libertadores Mas a direção do Flamengo continua insistindo Inclusive o Braz disse que está tudo nas mãos dos empresários do De La Cruz E que eles estão resolvendo lá com o clube argentino Ou seja, os empresários do De La Cruz estão tentando solucionar Para que ele venha ao Flamengo e faça parte aí do plantel E seja o novo reforço Palavras de Marcos Braz O jogador interessa ao Flamengo O empresário sabe as condições que o Flamengo pode chegar Essa matéria está com eles agora É ter tranquilidade? Vamos esperar O River classificou Era uma possibilidade muito pequena de acontecer De não classificar Mas qualquer clube precisa vender em algum momento Até nós precisamos Certamente o River analisa o tamanho e a importância do jogador para eles A gente não vai sair da negociação O jogador nos interessa Vamos procurando outros caminhos E ver se em algum determinado momento Eles se interessam em negociar a multa Afirmou aí Marcos Braz Ou seja, se o River A partir do momento em que o jogador pressione E que ele se sinta confortável de aceitar a proposta Ele vai baixar um pouquinho mais E aceitar aí essa venda para o Flamengo Mas o Flamengo não desistiu da contratação do Uruguaio Ainda falando sobre a coletiva de Marcos Braz Respondendo as perguntas da imprensa Voltou a falar sobre o gramado do Maracanã Mas ele falou sobre arbitragem E uma polêmica envolvendo o Palmeiras Que o Palmeiras foi a CBF reclamar Os torcedores do Palmeiras De uma das organizadas Vieram à sede da CBF no Rio de Janeiro Na Barra da Tijuca E o Braz falou que tudo isso é muito perigoso E disse o seguinte o vice de futebol do Flamengo Com certeza estamos acompanhando tudo Num primeiro momento Ele não se refere ao Flamengo É uma queixa do Palmeiras com a CBF A CBF foi dura na resposta O Palmeiras foi mais duro ainda No que passou para a imprensa O que não pode é uma pressão dessa Em cima da comissão de arbitragem Falando que não interessa para o sistema O Palmeiras ser campeão duas vezes O Flamengo foi campeão duas vezes a pouco É muito preocupante E é mais preocupante ainda A torcida do Palmeiras Vir fazer pressão aqui na CBF Porque se a gente acordar Vai querendo fazer pressão Imagina a torcida do Flamengo Fazer pressão ali na porta da CBF Não vai ser bom ali Nem para o hospital em frente Não vai ser bom para nada Nem para o Barra Shopping Vai chegar lá no Barra Shopping Temos que ter cuidado com algumas explanações Para não tirar o tom De alguma reclamação No meu entender É um problema do Palmeiras com a CBF Mas assusta pelo tom das palavras Pelo tom do que foi escrito E por outras situações É assustador Estamos acompanhando atentos Espero que o presidente da comissão de arbitragem Siga dentro do protocolo Tentando melhorar sempre Mas sem se ajoelhar Para nenhum tipo de forçação de Barra Ou seja Mandou a letra e mandou o recado Para a CBF Para a comissão de arbitragem Para a Dona Leila Para a torcida do Palmeiras Eu vou te falar um negócio É muito mimimi do Palmeiras Antes do apito inicial Já tem gente no Palmeiras Reclamando da arbitragem Mas será que é reclamação Ou é uma pressão? Tem que tomar muito cuidado Ainda mais A instituição Peitando a CBF E querer impor Alguma coisa Na arbitragem Para os seus jogos Ontem eles reclamaram Uma barbaridade Contra o São Paulo E aí Os torcedores De uma das organizadas Que vieram Ao Rio de Janeiro Foram lá na porta da CBF Protestar É o fim da picada Amigo Joga bola Para de reclamar O Flamengo aí mesmo É um dos mais prejudicados Com a arbitragem Agora O Palmeiras Não quer jogar bola Quer só reclamar Da arbitragem O Marcos Braz Vence de futebol Já mandou o papo reto Deve ser porque o Palmeiras Não ganha mais né Dos últimos 5 jogos O Palmeiras Só ganhou do Bolívar Tá feia a coisa E o próximo jogo É contra o Flamengo Bom Vamos falar aqui De mercado da bola Porque o mercado Tá aquecido né Saiu agora Uma informação do GE Globosport.com Que o Flamengo Estipulou o preço Para vender Matheus França 25 milhões de euros Convertendo para o Real Dá 133 milhões de reais Ou seja O Flamengo Está estampando Que Ou Chelsea Ou qualquer outro clube Que tente comprar O Matheus França Por menos de 133 milhões Ou 25 milhões de euros Não vai rolar Com 19 anos E já na segunda temporada Consolidado entre os profissionais O meio atacante É a bola da vez No mercado E o Flamengo Sabe disso Não é de hoje Existe aí Expectativa de investidas Certeiras No mercado europeu Em especial Na Premier League E o Chelsea Deixou nas últimas semanas Que tem o jovem Na mira O Chelsea Demonstrou interesse Na contratação Do Matheus França Porém Não chegou Nenhuma proposta Oficial Depois das sondagens Sem profundidade De Bayer Leverkusen Crystal Palace Além de uma proposta Do Newcastle O clube de Londres Não formalizou Nenhuma Mas abriu conversas Para deixar claro Que Matheus França É um dos alvos Para a janela Que ficará aberta Até o dia Primeiro de setembro O jogador Inclusive Já esteve em contato Com interlocutores Do Chelsea E tem aí A ciência da situação O vazamento Da informação Na imprensa inglesa Por sua vez Diminuiu a pressa Do Chelsea Mas não o desejo Por mais que haja Outros jovens Na mira As condições Apresentadas Para tirá-lo Do Flamengo E a rodagem Entre os profissionais São pontos favoráveis Com profusão De opções Num setor Ofensivo E uma busca De nomes De peso No mercado Como Claudinho Do Zenit O Flamengo Tem aí As portas abertas Para uma proposta Oficial E passou a mensagem Que aceita A transação Na casa Dos 25 milhões De euros 130 milhões De reais Se chegar A esses valores Então O Matheus França Certamente Será vendido Deixa aí Nos comentários É um bom valor É pouco Você venderia O Matheus França Agora Ou esperava De repente Ele arrebenta No Flamengo Nessa temporada Se valoriza Pode sair aí Pelo dobro Desse valor Deixe aí Nos comentários Porque a sua opinião É muito importante Eu volto a qualquer momento Com novidades Do rubro negro Mais querido Do Brasil Do mundo Segue a gente Nas redes Raflamelo81 Todas as redes Informações Do Mengão Alvadão 24 horas Por dia Grande abraço Saudações Bate no peito E diz Isso aqui É Flamengo Valeu